O que tal começar a tarde, hein? Com aquele bolinho delicioso pro café. Hum, ai, cheirinho de bolo, um café passadinho na hora. Tem coisa melhor pra você que já almoçou? Não tem não, né? Eu não almocei ainda, então eu tô querendo o bolo, o café, o almoço, tô querendo tudo nesse momento. E esse bolo, gente, essa receita é especial, porque é uma receita sem açúcar. Essa receita vai farinha de coco e psyllium. Se você não conhece ainda o psyllium e você tem problema de intestino, corre já pra pesquisar ou pergunta ali pra sua nutri, faz muito bem. E o psyllium, gente, ele ajuda na saciedade. Dizem que quando a gente ingere, lá dentro do nosso estômago, incha. Sabe o que a gente aprendeu da chia? Então, ele incha lá dentro do estômago e faz, dá aquela impressão que a gente comeu bastante. Mas a receita agora é de bolo sem açúcar e nesse bolo vai psyllium também. Rodou. Olá, hoje nós vamos aprender, então, a fazer um bolo com psyllium, que ajuda muito no intestino, na constipação. Com isso, né, ajuda a baixar colesterol, a melhorar a circulação. Então, aqui nós vamos usar três ovos, meia xícara de óleo, uma xícara de suco de laranja. Pra não colocar o açúcar, nós vamos usar uma maçã. A gente bate bem antes de começar a colocar as farinhas. Então, agora nós vamos colocar o psyllium, que por causa da fibra dele e da mucilagem, ajuda também no tratamento do intestino irritável. Duas colheres de sopa de psyllium. Aqui, eu vou colocar por xícara, pra gente ter uma noção melhor, desse, da farinha de coco. Por isso que eu não usei o açúcar, porque eu vou usar a farinha de coco e a maçã, mais o suco de laranja, que já adoça o nosso bolo. Os nossos muffins, na verdade, né, porque eu fiz muffins. Então, uma xícara e meia de farinha de coco. E aqui, depois, nós vamos misturar os outros ingredientes. Agora aqui, nós vamos bater de novo. Esse creme batido, nós vamos colocar numa travessa, porque nós vamos misturar umas frutas pra dar aquela adoçada natural no nosso bolo. Então, aqui, uma pitadinha do fermento. Aqui, eu vou colocar umas duas colheres de linhaça dourada, uma banana caturra, porque enquanto mais frutas a gente colocar, mais doce, vai ficar o nosso doce sem açúcar, apenas com o suco das frutas. E aqui, eu vou colocar umas... Aqui, como eu tô usando a colher pequena, eu vou botar umas cinco colherinhas, olha, de cranberry, tá? Então, a gente mistura bem. Aí, só unta as forminhas dos muffins e coloca a massa e leva pro forno. O forno já pré-aquecido a 180 graus. Então, aqui estão os muffins que já vão pro forno. Eu tenho um aqui, eles prontos. E esse aqui, ó, pra mostrar pra vocês como ele sai fácil. Como essa minha forminha é antiaderente. Olha só. Aqui, prontinhos. Eles ficam deliciosos e superfuncionais. Vale a pena você provar. Tchau, tchau, tchau.